Eu tenho uma história interessante a respeito dessa questão do tempo. Muito tempo atrás, em 1988, 89, por aí, eu fui fazer uma missão numa cidade chamada Cavalcante, lá no interior de Goiás. Então, a cidade naquela época era uma rua praticamente, uma cidadezinha. E eu não fiquei hospedado em Cavalcante, no centro da cidade. Eu fiquei hospedado no Vão dos Órfãos, que era 48 quilômetros do centro de Cavalcante, que era uma rua. Então, efetivamente, era no meio do nada, no Vão dos Órfãos. E eu fiquei na casa do Sr. Marciano, hospedado na casa do Sr. Marciano, que era uma casa muito simples, de pau a pique. Uma casa de pau a pique, coberta com palha, não tinha telha, não tinha nada. E dormia na rede, ficamos ali durante 40 dias. E num dia, nós tivemos que fazer uma caminhada de, se não me engano, 18, 20 quilômetros. E ele falou assim, Rubens, a gente sai amanhã cedo pra fazer essa caminhada, pra mandar-se informação pra fulano de tal. E o detalhe, isso já não me lembro exatamente o que era. Mas nós tínhamos que fazer essa caminhada. E eu falei assim, tá bom, Sr. Marciano, então a gente sai que horas amanhã? Aí ele não respondeu, a gente sai, a gente sai amanhã cedo. Eu falei, tá bom, 7 horas tá bom? Ele falou, tá bom, tá bom, 7 horas tá bom, tá bom, muito bem. Aí deu 7 horas, 7 e meia, 8 horas e nada do Sr. Marciano sair. Eu tava ficando invocado já, né. Aí a gente saiu, sei lá, 8 e meia mais ou menos. Pois bem, aí fizemos a nossa caminhada, fomos, voltamos, foi bastante cansativo. Aí depois de uns dois dias, nós tínhamos que fazer mais ou menos o mesmo trajeto de novo. Aí eu falei, Sr. Marciano, e a gente sai nas 7 horas de novo, né, tem que marcar a hora, se não era certo, né, Sr. Marciano. 7 horas mesmo ou mais cedo, o que o senhor acha? Daí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, Rubens, a gente vai sair amanhã, ó, na hora que o sol tiver mais ou menos na altura daquela montanha. Aí eu olhei bem ao redor do lugar onde eu tava, né, que era um lugar no meio do nada. Ninguém tinha relógio, só eu tinha relógio, né. Eu falei, meu relógio aqui não serve de nada, não serve de nada. Eu peguei meu relógio, coloquei na minha mochila e não olhei nunca mais pelos próximos dias que eu fiquei lá. Porque não tinha utilidade nenhuma ali. Ainda que, obviamente, aquelas pessoas soubessem contar, né, o tempo não estava exatamente associado a esse nosso padrão de divisão das horas. Porque era um lugar tão pobre, tão pobre, tão sem nada, não tinha energia elétrica, não tinha água canalizada, né, não tinha nada. O que tinha, o que chegava lá era rádio. E olha lá, nem televisão tinha naquela época, tá. Não tinha eletricidade. Rádio, rádio que tinha era pilha, né. Então, nas noites de lua cheia era uma beleza, porque a gente via de noite, mas quando não tinha lua cheia, aquela escuridão, lamparina de querosene, olha lá. Então, então, ali o tempo estava meio que dissociado da contagem, né. Porque, olha, a gente vai sair quando o sol estiver ali, ó. A gente vai fazer aquela festa, aquela festa nós vamos fazer numa noite de lua cheia. Por quê? Porque tem iluminação natural, tá. Então, mas, mas, né, pra nós é necessário, é necessário sabermos contar, termos uma lembrança, uma memória dos números, pra que nós consigamos associá-la com o número dos dias, né, o número dos meses e tudo mais. Pois bem, agora vem um aspecto que é muito relevante, que é o aspecto recursivo da própria memória. E que eu falei aqui, algum momento atrás, algum momento atrás, tá. Eu consigo lembrar de coisas da minha própria lembrança. Eu consigo lembrar que eu lembrei, tá. Então, nesse exato momento, eu estou lembrando que, hoje pela manhã, eu gravei uma aula sobre a minha memória, sobre memória. E tudo que eu falei, eu retirei da minha própria memória, tá. Usei as telas, como eu disse, mas eu estou lembrando de ter falado sobre a memória. Ou seja, a memória, ela é capaz, a memória é capaz de lembrar-se dos seus próprios procedimentos, dos seus próprios êxitos, ou até mesmo das suas próprias dificuldades. Eu sou capaz de lembrar que eu esqueci a chave dentro do carro. Ou seja, eu sou capaz de lembrar de um momento em que a memória não funcionou muito adequadamente, tá. Então, nós temos memórias sobre memórias. E é exatamente aí que entra a questão que eu trabalho nesse livro que eu estou escrevendo. Pode ser que quando você assistir essa aula o livro já esteja publicado, tá. Mas é exatamente esse aspecto que eu trabalho, que é o desenvolvimento da consciência, do surgimento da consciência. E pra mim, a consciência é algo que não existe de fato. O que existe é apenas a memória lembrando-se de si mesma. Essas prerrogativas da consciência como autoreflexividade, como autorecursividade. A consciência lembrando-se de si mesma, né. Ou a consciência percebendo-se, por exemplo, diante do espelho. Ah, eu sei que eu sou eu na frente do espelho e eu sei que eu sou eu. Eu sei que eu sou eu porque eu lembro de mim no espelho. Não é porque eu tenho uma outra coisa qualquer. Eu sei que eu sou eu porque eu me acostumei com essa imagem de mim diante do espelho. Eu tenho uma lembrança de mim diante do espelho. Tanto é que depois que eu cortar a barba, depois que eu cortar o cabelo, na hora que eu me olhar no espelho eu vou ter um estranhamento pela primeira vez. Depois eu vou me acostumando, tá. Mas há pessoas que, por um problema ou outro da memória, elas se esquecem da própria imagem. Ou elas se esquecem da imagem das outras pessoas, tá. Que é a chamada prosopagnosia. As pessoas que não conhecem, não conseguem mais reconhecer o rosto de outras pessoas. Tá bom? Então uma característica importante da memória é a sua recursividade. É justamente porque a memória é recursiva que nós acreditamos que nós temos uma função cognitiva que nós chamamos de consciência. Mas a consciência não é nada mais nada menos do que a memória trabalhando sobre si mesma. Depois nós temos a memória sobre o seu conteúdo, sobre o seu aspecto sensorial. Então nós temos uma memória auditiva, eu consigo lembrar de certos sons, eu consigo lembrar a voz do meu pai, consigo lembrar da voz da minha mãe, consigo lembrar da voz dos meus filhos. no meio de uma multidão, eu consigo identificar a voz dessas pessoas, que são que eu conheço, essas vozes que eu conheço e com as quais eu tenho muito mais familiaridade. Depois eu tenho uma memória visual, eu tenho uma memória tátil, eu tenho uma memória gustativa, eu tenho uma memória olfativa. Então nós temos esses tipos de memória. Depois temos uma memória emocional, nós podemos nos lembrar de emoções que nós já tivemos. Quando nós vemos um filme e a pessoa está sentindo algo que nós já sentimos, nós muitas vezes entramos em sintonia com essa pessoa. E a emoção que ela está sentindo, nós passamos a sentir também assistindo o filme, ou seja, mesmo diante de uma ficção. Aí tem toda a questão a respeito da empatia e tudo mais. Depois nós temos uma memória topográfica, que é a memória dos caminhos. Pode ser que uma memória topográfica, ela associe vários aspectos das próprias memórias. Por exemplo, aqui quando eu venho de São Paulo para a minha cidade, que é Taubaté, eu sei que eu já estou em Jacarei por causa do cheiro. Lá tem uma fábrica de papel, que provoca um cheiro horroroso, detestável. E eu sei que eu estou naquela cidade, quando eu sinto aquele cheiro. Percebem? É muito louco isso. Tudo bem que é uma condição muito peculiar. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai levar alguém para um caminho que a gente já conhece, a gente utiliza quase que aquela memória de reconhecimento. Que eu falei agora há pouco. No momento das formas de avocação. Mas tem gente que esquece caminhos. Tem gente que não consegue se lembrar de como fazer determinados tipos de trajetos. Então, a memória que nos permite nos deslocar de um lugar para o outro, ela também é um tipo de conteúdo específico que vale a pena estar aqui. Pois bem, e aqui nós temos uma memória que eu coloquei aqui com um certo, assim, cuidado. É o que chamam de memória prospectiva. Então, você vai ver alguns autores chamando de memória prospectiva algo que diz respeito ao futuro. Então, por exemplo, no Natal eu vou viajar para a praia. No próximo Natal eu vou viajar para a praia. No ano que vem meus filhos vão mudar para Belo Horizonte. No ano que vem eu vou fazer 60 anos. Então, são declarações, são pensamentos que dizem respeito a algo que ainda não aconteceu. Então, ou são episódios possíveis de acontecer. Então, na verdade, eu acho que isso é mais um planejamento do que uma memória muito diferente em si mesma. Ela varia pelo conteúdo. Então, aquilo que eu não fiz, mas vou fazer, que já está planejado, pode ser um conteúdo também. Pode se colocar como um conteúdo. Porque eu posso falar assim, eu tenho conteúdos passados. Tenho conteúdos de coisas que eu vivi. E tenho conteúdos memorizados de experiências que eu vivi. Em geral é isso. Falar isso é quase um pleonasmo. Porque a memória, por si, deveria ser sempre memória do passado. Então, fica meio plenástico, meio redundante falar que se eu colocar aqui, posso até colocar talvez, mas pode parecer meio redundante, ou se não parecer redundante, eu poderia colocar justamente para fazer a contrapartida com memória prospectiva, que é essa memória de declarações, ou memória de eventos planejados para um futuro próximo, ou para um futuro distante. Eu tenho 5 anos de idade, mas eu quero ser médico quando eu tiver 25. Tá bom? Então, você pode falar, ah, isso é um sonho, é um planejamento. Tudo bem, mas está na minha memória. Está na memória um planejamento. Então, pode ser que seja pertinente. Mas eu coloquei ela numa tinta, assim, bem clarinha, porque eu tenho um pouco de dúvida se é o caso dessa memória prospectiva estar aí. Porque aí eu poderia criar uma outra forma de classificação, que seria memórias do passado, que seria o grande volume, uma outra memória imediata, e uma memória prospectiva. Pode ser, pode ser até que eu coloque isso aí. na próxima aula. Tá bom? Muito bem, vamos lá, seguindo em frente. Não importa o conteúdo, tá? Não importa o conteúdo que nós tivemos aqui agora, que eu apresentei para vocês. Todas elas poderão ser memórias imediatas, curtas, ou de longa duração. Todas elas poderão ser uma memória no estágio neuroelétrico, bioquímico ou celular. Todas elas poderão ser evocadas por reconhecimento, automaticamente ou voluntariamente. Isso é o que é o importante aqui. Pois bem, isso aqui não precisa, isso aqui nós já vimos, tá? E assim, portanto, nós vimos os níveis evolutivos, nós classificamos a memória pelos seus níveis evolutivos, depois a natureza ou estágio de formação, depois pela duração, depois pelas formas de evocação, depois pelo seu conteúdo. Tá bom?